Tíbia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos tíbia coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Black Jack Roleta, Goal Game e muito mais Conheça também Sports Patch Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Ha ha, ô, salve galera, beleza? Henry na área para mais um vídeo de EK HUNT SOLO Hoje pessoal, eu vou mostrar uma das melhores HUNT Ou a melhor HUNT pra quem é na faixa do level 200 As UERIENAS Uma HUNT aí que dá muita experiência Muito Profit e que é bem disputada Da outra vez que eu mostrei essa HUNT Eu fiz ela no Henry Nele, por ser level maior e tudo mais Eu fiz muito mais Profit e XP Mas no vídeo de hoje Eu vou explicar como caçar aqui no level mais baixo E mostrar que é possível fazer uma boa experiência Mesmo com um char level mais baixo Basta ter cuidado Então se você precisar comprar ou vender tibia coins Você já sabe né galera O moeda está à sua disposição Para atender vocês da melhor forma possível É só fazer o cadastro pelo link na descrição E já deixa o like aí no vídeo Para dar aquela ajudada que só você sabe Beleza? Bom galera A Iena Lairs é uma caverna localizada em Darasha É uma HUNT bem próxima do Banco de Darasha Conforme eu mostrei no início do vídeo Um lugar lotado de UERIENAS E UERIENAS XAMAN Esses são os únicos monstros desse local Só em um ponto específico ali Que tem elite Mas como é só em um ponto Nem vem ao caso então tá O level que eu recomendo você vir aqui É acima do level 200 Por mais que a caverna tenha só os dois tipos de UERIENAS E é bem disputada por players A caverna é bem grande e lotada de criaturas Dando aí pra caçar de boa Até umas 4 pessoas andando por ali no respaldo Por sorte galera Nesse dia que eu peguei pra gravar Tava praticamente vazio Eu acho que tinha um cara só caçando ali Então por causa disso A caverna ficava sempre com muitos monstros Tornando o local bem perigoso As UERIENAS galera Elas são bem fortes Eu recomendo muito Se você já tiver o bestiário da UERIENA Coloque uma DOD nela tá Você não vai se arrepender Porque ela é a que mais tem no respawn E vai te ajudar muito Na anulação de alguns danos dela A UERIENA XAMAN Tem bem menos delas no respawn Então eu não vejo vantagem em colocar a DOD nela Mesmo ela sendo mais forte que a UERIENA Dá pra notar a diferença de números de UERIENAS mortas Aqui no lado esquerdo da minha tela Ali você vai ter a noção Da diferença entre a UERIENA e a UERIENA XAMAN É importante lembrar Que se você precisar Coloque itens aí Ou faça em Biomits de proteção contra morte e terra Um bom item de usar aqui pessoal É o Kosher Ancient Hamlet Eu usei ele no vídeo que eu fiz no R E pra quem tiver visto lá o meu vídeo Nos UERI LIONS Vai ver que eu esqueci de tirar o Kosher Por ter caçado nos UERI LIONS No mesmo dia que eu caçei as UERIENAS no R Eu gravei os dois vídeos no mesmo dia Então como eu cometi esse erro no R Sem perceber Eu vou reforçar aqui Pra não acontecer com vocês Então assim galera Se você for caçar as UERIENAS E usar o Kosher Ancient Hamlet Caso você decida descer nos UERI LIONS Lembre-se de tirar ele Porque senão você vai levar 50% de dano De role a mais Então fica atento aí As UERIENAS Elas são mais vulneráveis ao elemento gelo Então aproveita essa fraqueza Pra causar danos melhores nela Pra terminar o bestiário delas É bem rápido Tá galera? Em umas duas hunts Você já termina o da UERIENAS E com umas 4 hunts aí no máximo Dá pra terminar a UERIENAS XAMAN Garantindo aí 50 pontos de charms Agora vamos falar da experiência e profit do local Aqui nas UERIENAS galera Com o Croster Eu consegui alcançar uma excelente XP Cheguei a fazer 2.7kkh em alguns momentos Com uma média na maior parte do tempo De 2.5kkh O que é realmente muito bom pra essa faixa de level Quanto ao profit Eu fiz aí cerca de 305k em uma hora de hunt Muito bom também E eu fiz isso porque como eu sempre falo nos meus vídeos Essa foi uma das hunts que eu tive que lurar menos monstros Por conta do level do meu char E porque eu não usei muita proteção aqui Se eu tivesse usado as proteções certinhos E tivesse sempre aí tentando fechar box Daria pra chegar em uns 3kkh XP Com um profit maior ainda Lembrando pessoal Que eu sempre faço a conta Como se fosse 150% de XP Mesmo ali estando com 225% Eu olho o quanto eu fiz na Raul E falo a XP com 150% Beleza? A Ienalers pessoal Também é um ótimo local Pra você treinar suas habilidades como Knight Pelo fato dos monstros aqui serem desafiadores Você vai ter a oportunidade De melhorar suas habilidades de combate e de cura Pelo simples fato De que as Ienas dropam muito Great Health Potions O que significa Que você não precisa se preocupar Em economizar essas poções durante a hunt Usa elas sem dó Pra você se manter vivo E sempre tenha a Ultimate também Pra caso precise, tá? Não poupe Você aí tendo uns skills 100 mais ou menos Já dá pra caçar tranquilamente aqui A partir do level 200 Basta vir aí com as proteções de morte e terra E ir lurando as Ienas conforme o seu char aguentar Assim como eu fiz Se você conseguir caçar aqui sempre Dá pra ficar até mais aí do level 300 numa boa Tem amigos meus que é level 400 mais E às vezes tá aqui ainda O local realmente é muito bom Enquanto tiver bom pra você Não saia do local Que te dê uma boa XP e um bom profit Aproveite ao máximo Até você achar que vale a pena Migrar pra um local melhor Foi assim que eu sempre fiz E faço até hoje Eu tenho meus locais específicos E fico revezando entre esses locais Que eu considero bom pra mim E na maioria das vezes São locais alternativos Em resumo galera A Iena Lairs em Darasha É bem desafiador Mas repleto de recompensas Você vai evoluir muito o seu personagem E fazer muita grana Então sempre considere Vim caçar aqui Mas e aí galera Eu duvido que tenha alguém aí Que não conhece aqui as verienas Comenta aí se você nunca caçou aqui E pra quem já tá acostumado com esse local Conta aí a sua experiência E como você caça E não se esqueçam aí De deixar o like Se inscreva aí no canal E ative o sininho de notificações Isso aí ajuda muito Na divulgação do conteúdo E no crescimento do canal Conto aí com o apoio de vocês E pra aqueles que puderem Considera aí Apoiar o canal Se tornando membro Por apenas 2,99 por mês Isso aí vai salvar o canal Demais Que vocês nem vão sentir no bolso Porque vocês aí São farmadores pra caramba Que eu sei Mas sério pessoal Vocês não tem noção O quanto isso me ajuda A ficar motivado A ir gravando Porque o Youtube Vocês já sabem Como que tá Tá censurando todo mundo Tá diminuindo receita E tudo mais Então pra se tornar membro E ajudar aí Basta clicar no botão Seja membro Ou clicar no link Na descrição Eu agradeço aí A todos vocês Pelo apoio constante E por fazerem parte Dessa comunidade comigo Então um grande abraço Aí a todos vocês E até o próximo vídeo Galera Valeu